Que merda é essa? Mia? A verdade dói, né? Deixa eu adivinhar. Quer acabar comigo? Igual os outros? Pra tentar salvar a Rose, né? Eu tô tratando da minha filha. Olha, você entendeu errado. Troca, tô falando. Cala essa matraca! Foi mal. Senta aí. Escuta, Ethan. Querem te tapear. O que você tá falando? Acha que isso é um jogo? Já mantei sentar. A madame, grandona e puta! A boneca feiosa. E aquela aberração idiota. Não entendeu? É um teste. Pra ver se você é forte pra fazer parte da família da Miranda. Eu não quero fazer parte da família da Miranda. Eu também não queria. E olha só, sou o próximo da fila, né? Você me mata e sobe na vida. Pro caralho com isso. Eu tô me lixando pros seus problemas. Eu só quero curar minha filha. Eu também. Você tem ideia de como aquela criança é poderosa? Até a Miranda tem medo dela. Eu não vou falar de novo, seu merda! Você e eu, Ethan. Juntos salvaremos a Rose e usaremos a menina pra acabar com a raça da Miranda. A minha filha não é uma arma. Vai se fuder! Última chance. Você não quer descobrir o que tem no buraco. Eu pago pra ver. O seu número. Eu pago pra ver. Sem saída. Droga! Que coisa era aquela? Obrigado.